E aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo Crossfire Mobile China Eu tô aqui com o SWAT BR e com o Panda BR, tá? Eu vou tá fazendo a review aqui do Mapa Réveillon pra vocês Eu não vou jogar salinha, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não vou jogar numa sala aqui normal, tá? Então pessoal, já vou logo falando que eu não gostei da sensibilidade do mapa Não gostei, tá muito diferente, não tá sendo compatível Tem muita gente reclamando também da sensibilidade, que tá difícil matar com essa sensibilidade É a mesma sensibilidade que eu jogo nos mapas normais, tá? Então já vou logo mostrando aqui a diferença pra vocês A textura do mapa tá linda, tá incrível Eu gostei bastante, deixa eu tentar avançar aqui, né? Porque tá difícil, sensibilidade tá osso aqui As caixas, tipo, eu gostei desse estilo aqui Parece umas caixas de... De não sei explicar, cara Deixa eu ver se dá pra subir aqui em cima ainda Subir aqui em cima da caixa, né? Pra melhor se dizer Aqui os trens tão bem diferentes também, cara Tá tudo bem diferente, vocês já viram aí na review do mapa No caso do trailer do mapa, né? Vocês já viram Vamos avançar aqui no fundo A Cara, cada vez que você vai passando aqui Ah, tipo, você vai pegando a sombra Deixa eu mostrar a sombra aqui do Panda BR Não sei onde que o Panda BR está Deixa eu ver onde que o Panda BR está aqui Olha a sombra, gente Olha a textura O gráfico tá em Full HD Alguns celulares receberam essa configuração Outros não receberam, tá? Essa configuração O meu recebeu, tá? Em Full HD Só que... Como eu falei pra vocês A sensibilidade tá muito estranha Tá muito difícil, cara Parabéns, Crossfire Parabéns Vamos ver aqui a água Aqui pela água Acabando o tempo Então, pessoal O mapa tá lindo Tá muito da hora Passar aqui pela ponte Pra vocês verem Parece meio que... Que... De fato, né? A cidade do... A cidade da... No caso, cidade não, né? A China, né? O país China Aí, pá Parece muito O Réveillon em si já se parece, né? Porque já diz logo que é praça do ano novo Então já é a cara da China Eu acho que o... Que o SWAT BR tá se escondendo, cara Que eu rodei o mapa todinho e encontrei ele Ele tá se escondendo Mas tudo bem Então, pessoal O vídeo foi só pra mostrar o mapa mesmo, tá? Foi um review rápido aqui Como eu falei pra vocês Não tem condições de fazer a gameplay Porque a sensibilidade tá muito estranha, cara Foi uma coisa que eu não gostei Foi um ponto negativo que eu não gostei aqui Mas eu vou tá mostrando aqui as armas pra vocês, tá? Então, pessoal A textura da Barret foi o que mudou muito aqui, tá? Barret da AK-47 Cada vez que você vai passando aqui, ó É meio que ele pega a sombra dos prédios, cara Então isso é uma coisa que eu gostei bastante Que eu achei muito realista Achei muito da hora Mas o que eu falei pra vocês mesmo O lance é da sensibilidade, cara Eu jogo nessa sensibilidade aqui Mas É... Ele tá dando Meio que tipo Um slag muito louco Quando você vai jogar aqui Então tá um pouco complicado, tá? Eu vou tentar matar aqui o Swat Eu não sei se ele vai deixar Mas eu vou tentar aqui Dar um tiro de Barret aqui nele Mas acho que não vai dar certo, não Então tá aí, pessoal O review aqui do mapa Reveillon O mapa tá muito da hora Acho que eu já mostrei tudo aqui pra vocês Deixa eu andar aqui com a Barret Pra vocês verem aqui na sombra Que tá muito da hora Esse trem aqui, ó Eu vou vir pra claridade aqui Já vai mudar a textura Porque tipo Ele tá pegando a sombra, cara Isso foi algo que eu achei muito da hora, tá? Então, pessoal Esse foi o vídeo aqui Review rápido do mapa Reveillon Tive que convidar aqui os meninos Porque gameplay tá difícil Nessa sensibilidade muito louca Vou tá trazendo o review De umas armas aí Que o jogo deu por 3, 5 dias aí Muito da hora pra vocês, tá? Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa seu like Compartilha o vídeo E se você parou nesse vídeo Não é inscrito do canal Se inscreve Que vai ter muita coisa bacana aqui ainda E é isso aí, pessoal Até mais